Bom, desde quando eu comecei a compor músicas aqui no canal, me pedem pra fazer uma letra falando sobre isso Mas eu só canto aquilo que eu sinto, então eu conversei com várias e várias meninas que passam por isso E eu acho que eu consegui sentir também Ela era tão triste e guardava tanta dor Seu coração gritava tanto que até se calou Então sem forças não conseguia mais sorrir Da sua casa ela não queria mais sair Mas tinha uma vida, tinha que ir pra escola Chorava o tempo todo, mas se fazia de durona Até que um dia no seu quarto ela encontrou Uma lâmina de um apontador E pra tirar a tristeza do seu coração Ela pegou E descarregou nos seus braços Toda aquela dor Ficou cheia de marcas E escorria o sangue Ninguém entendia Mas todos julgavam bastante Parecia sem sentido E as pessoas Só achavam que ela estava se cortando por causa de macho Mas não era assim Era bem mais ruim Era um sofrimento que não parecia ter mais fim Todos só sabem criticar Te julgar e apontar Dizem que é pra chamar atenção Só pra alguém poder notar Mas não entendem que isso é Mas não entendem que isso aí é começo de depressão Um sentimento de tristeza misturado com a solidão Entendo que é diferente Mas tem gente que não entende Se fosse pra chamar atenção Se cortava na frente deles Mas anjo deixa eu te falar Apenas tente me escutar Você é uma mina Tão linda Fácil de alguém se apaixonar E o brilho do seu sorriso Moça é o mais bonito Já é perfeita por fora Por dentro é Um paraíso Olha pra você Como não consegue ver Deus juntou a perfeição E então Criou você Imagina seus amigos Como eles ficariam Te olhando em um caixão E pra sempre Você dormindo Imagina sua mãe Depressiva Sem comer Chorando todos os dias Por ter perdido você Morrendo aos poucos Sem vontade de viver Tentando entender O que ela fez Pra te perder Já pensou em toda a saudade E a dor que ia deixar O anjo lindo que sorria Fez todo mundo chorar É isso que você quer Princesa Tente entender Você não sabe o tamanho Do valor que Deus Colocou em você Abre os olhos E olha ao seu redor Tanta gente te ama Amor Você não está Tão só Será que já agradeceu Um novo dia pra Deus Você está respirando Uma nova chance Ele te deu Vê se não vai desperdiçar E vê se para de chorar Você vai ficar melhor E a dor vai cicatrizar Mas pega essa lâmina E joga ela fora Ninguém vai te obrigar Você tem essa escolha Vê se não vai desperdiçar E vê se para de chorar Você vai ficar melhor e a dor vai cicatrizar Mas pega essa lamina e joga ela fora Ninguém vai te obrigar Você tem essa escolha, só basta você querer parar Mas antes de você se cortar Vê se não vai esquecer Que muita gente se importa com você E se pensar em suicídio, em vontade de morrer Várias pessoas vão sofrer por te perder E se pensar em suicídio, em vontade de morrer Várias pessoas vão sofrer por estar perdendo você Bom, espero que eu possa de coração ter ajudado qualquer menina que...